Com relação à gastronomia da Estação Bangalô, eu queria aproveitar para as pessoas que vinham conhecer essa parte da estação, porque muitos pensam que Bangalô é só festa, só música, só dança, a balada, enquanto o que nós temos aqui no pub, é um ambiente bem gostoso para quem quiser vir um pouco mais cedo, jantar, ou quem quiser até petiscar o jantar durante a balada mesmo, que dá aquela fomezinha e tal, então nós temos a cozinha funcionando desde a abertura da Estação Bangalô no final da tarde, 19 horas, 20 horas por aí, e até a madrugada funcionando, isso que é importante porque às vezes até procuram local às vezes na madrugada para ir no jantar ou para fazer alguma refeição e pensam que não tem nada aberto no restaurante, A Estação Bangalô tem toda a cozinha aí funcionando a todo vapor, então eu gostaria até de fazer um convite para as pessoas virem experimentar um dos nossos cargos-chefes, que é a nossa pizza na pedra, que ela é bem gostosa, porque ela vem com a pedra quente, então ela vem com a casquinha embaixo, ela vem crocante, muito deliciosa a pizza, vale a pena experimentar. A pizza na pedra nós temos três tamanhos, grande, média e pequena, então se você for via sozinha, três, quatro, a pizza grande come em quatro pessoas tranquilamente, muito gostosa, que é um dos produtos que a gente mais tem feito aqui no Bangalô. Nós temos inúmeros petiscos deliciosos, nós temos o nosso bolinho de bacalhau, também nós tiramos a receita de Portugal, então eu sou suspeito para falar, mas eu adoro o bolinho de bacalhau e eu desconheço o bolinho de bacalhau melhor que o nosso, então eu queria que vocês experimentassem para dar opinião também, para ver o que vocês acham. E nós temos o camarão, o camarão Bangalô, uma porção bem grande e que tem um preparo todo especial nosso aqui na nossa casa. Então as pessoas que têm vindo, pelo menos, têm elogiado bastante exatamente esses três pratos, principalmente, por isso é um pouco diferente do que a gente encontra normalmente no mercado. A nossa pizza na pedra, o bolinho de bacalhau e o camarão Bangalô. Para isso, nós temos vários petiscos, nós temos o coração flambado, nós temos as brusquetas, né? Então, é só saber que no Bangalô tem a opção de fazer aqui a sua refeição, o seu petisco, independente, pode ser a partir das oito horas da noite até quatro horas da manhã. Então nós estamos aí de quinta, sexta e sábado, então não é só balada, né? E aproveitando que quem chega mais cedo na estação Bangalô tem o ingresso, né? Praticamente 90% dos dias que a casa abre tem o seu ingresso consumado, o valor do seu ingresso consumado. Então ele acaba se isentando do ingresso porque ele acaba fazendo a refeição aqui, vem mais cedo e consome o valor do ingresso. Então é isso que eu quero que as pessoas venham conhecer também a gastronomia da estação Bangalô. E que logo, logo nós estamos querendo também incrementar novos pratos diferenciados, que sejam característicos que só encontrem na estação Bangalô. Essa é a nossa ideia, entre outros projetos, para o futuro da casa. A outra opção que existe na estação Bangalô é das pessoas comemorarem aqui datas importantes, como festas de aniversário, formaturas, até casamentos já ocorreram aqui. Então tudo isso é possível se adaptar, né? Às vezes até em dias que a casa não abre, outros agregando juntamente com a festa própria da casa, né? E isso é muito bacana, porque ela dá uma força muito maior para a festa, muito mais alegria. As pessoas iniciam às vezes com o seu grupo fechado, cedo, e depois acaba misturando com os próprios frequentadores do bar. E como a frequência nossa tem sido, digamos assim, muito bem frequentada, pessoas maravilhosas, né? Pessoas bonitas, ambiente gostoso, isso agrega a festa toda e fica mais divertida, ela prolonga muito mais, porque às vezes só com os nossos convidados a gente vai fazer uma festa, ela acaba perdendo a força muito rápido, cedo, alguns vão para casa mais cedo, e aí fica sempre aqueles que gostam de despichar um pouquinho mais, que curtem a festa e eles ficam com poucos, mas assim não, no bar tem essa diferença. Acaba juntando com o público normal que frequenta a casa e todos acabam se divertindo muito, né? Sem contar na estrutura toda que a casa oferece, né? Que aqui, quem deseja fazer uma festa aqui, conta com toda a estrutura montada, de iluminação, equipe de garçom, segurança, painel de LED. E eu quero deixar aqui o convite, então, para quem ainda não tem ou imagina que é caro para fazer isso e que seja inviável, não é, entre em contato conosco pelo telefone 54-3453-5553. No site também vocês vão encontrar as fotos dos ambientes, para quem não conhece, tem as fotos do pub, as fotos da danceteria, do deck com vista para a cidade, tem a história toda do projeto da locomotiva, né? Assim, do trem da estação Bangalô, da nossa Maria Fumaça. Tem fotos de artistas que já passaram pelo bar. Então, já tem uma história, são quase sete anos, histórias registradas aí em fotografias, vídeos e postagens em Facebook, em toda a rede social. E está, então, à disposição aí, quem quiser, é só acessar e conferir. Essa é a estação Bangalô.